Olá, meu nome é Thais, sou membro da Comissão de Biblioteca do Bunkyo e hoje vim falar um pouco sobre a escritora japonesa Hayashi Fumiko. Hayashi Fumiko foi uma poeta e romancista japonesa. Ela começou sua carreira literária em 1921 com a publicação de poemas com o pseudônimo de Akinuma Yoko. Em 1922 ela se muda para Tóquio para seguir a carreira literária, mas encontra muitas dificuldades e precisa trabalhar como garçonete, empregada doméstica, babá. Publica o poema Zenma Toakuma em 1925, mas só alcança o sucesso com a publicação de Horoki, ou Memórias de uma Errante, em 1928. Em 1938, a escritora foi enviada pelo Ministério da Informação japonês para o front na China, onde ela foi correspondente de guerra. Em 1946, publica a coletânea Jojo No Umi com contos sobre a vida dos japoneses no pós-guerra. Em 1948, ganhou o Prêmio de Literatura Feminina por Bangiku. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a obra-prima da Hayashi, Horoki, publicada no Brasil com o nome de Memórias de uma Errante. A história foi serializada entre 1928 e 1930 na revista Nyonin Geijutsu e publicada como livro em 1930. O livro conta a história da Fumiko, uma jovem que almeja ser poeta, mas precisa trabalhar muito apenas para sobreviver e acaba não tendo muito tempo para se dedicar ao seu sonho. O nome da protagonista não é coincidência. A personagem é inspirada na própria autora, mas a obra não é uma autobiografia, pois também contém fatos fictícios. Apesar da vida difícil da personagem, também há momentos engraçados e leves, permeados por poemas. O livro foi um best-seller na época, vendendo 600 mil exemplares nos dois primeiros anos. O sucesso foi tanto que duas continuações foram publicadas, Zoku Horoki e Horoki da Issambo. Agora vou ler uns trechinhos da obra. O primeiro fala sobre a dificuldade de conseguir dinheiro até para as necessidades básicas, como alimentação. eu morar. Joining me pareceu. Ainda assim, o Eu sou. O seu sonor não tem nada para se ver um jeito de comer vários. E a chance de comer mais um pouco. então eu morar em termina. As partículas de ir embora por mim. E o eu morar em ter uma época, meu irmão, me complicada. Eu nem morar em mim. O seu sonor não tem nada para pra dentro dos primeiros Padres, mas Vender três ou quatro contos infantis ou poemas não garante que o arroz branco passe pela garganta por um mês. Quando sinto fome, a cabeça começa a ficar nebulosa e acabo criando mofo nas minhas ideias. Ah, minha cabeça não é proletária nem burguesa. Eu quero apenas um bolinho de arroz branco. Esse outro trecho ainda fala da dificuldade de se sustentar, mas tem um tom mais leve. O viver é tão difícil e me sinto perdida na escuridão. Sinceramente, tenho vontade de arrombar alguma loja. No entanto, sou milp, logo seria apanhada. Pensando nisso, comecei a rir. Minha zombaria se reflete direto nas paredes frias. Oh, eu quero dinheiro, custe o que custar. Então, o que acharam? Esses trechinhos deram vontade de ler o livro? A outra obra que eu vou apresentar da autora é o conto Consolação, que narra a história de Jukit, um ex-marcineiro que teve sua vida mudada pela Segunda Guerra Mundial. Ao se ver sem moradia e sem família, ele vaga de um lado para o outro com a única esperança de encontrar sua neta, quem acredita estar viva mesmo contra todas as probabilidades. Esse conto foi publicado em 1946, na coletânea Ryojo no Umi. Não, mas, não, não, não. Era óbvio que, por causa da guerra, uma grande parcela das casas havia deixado de existir, mas sobretudo, comer tornou-se um ato extremamente sofrido. Ainda era possível comprar uma sardinha juntando dinheiro para isso, porém uma pequena já chegava a custar 40 sen. A situação estava completamente absurda, porém aquela dolorosa guerra já havia terminado e aos poucos a ordem era restaurada. No entanto, entre as casas que haviam desaparecido estava a de Jukit em Asakusa. Depois que ela queimara, ele fora separado de sua neta Kyoko, ficando completamente sozinho. As obras da Hayashi fizeram tanto sucesso que foram adaptadas para cinema, televisão, teatro e mangá. O diretor Naruse Mikio adaptou várias obras da autora para o cinema, incluindo Nuvens Flutuantes, Relâmpago e Vida de Casado. Mas, apesar desse sucesso todo da autora no Japão, suas obras foram traduzidas para pouquíssimos idiomas. Um deles é o português, com a tradução de Horoki, Memórias de Merrante, pela professora Meiko Shimom. Queremos aproveitar para fazer uma singela homenagem à professora Meiko Shimom e prestar nossos sentimentos aos familiares, amigos e alunos. Graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Mestre em Língua, Literatura e Cultura Japonesa pela Universidade de São Paulo, atuou como professora do bacharelado em Letras, tradutor português-japonês da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 1986 a 2009. Sua primeira tradução literária publicada foi O Canto da Terra, Antologia do Conto Contemporâneo Japonês, de 1994. Também traduziu obras de autores como Hayashi Fumiko, Matsuo Basho e Kawabata Yasunari. Em 2007, recebeu o Prêmio Literário Osu pela tradução de Kyoto. Também traduziu ao japonês escritores brasileiros como João Simões Lopes Neto, Luiz Antônio de Assis Brasil, Oscar Nakasato, Mário Quintana e Nelson Rodrigues. S skull 4 abdomina 6 3 4 7 7 7 9 9 10 8 10 10 10